Música Tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu tô bem, vou cobrar pra tornar essa história Eu fiz isso no meu mundo, tá agindo E dessa vez não vai ser um velhete Não me, não me, vai, vai, vai Vai deixar o bagasso com a conta É que só não é pra essa Minha menina, eu te peço, não dá Eu falei que o dia me se conta Vai deixar o bagasso com a conta É que só não é pra essa Minha menina, eu te peço, não dá Eu te peço, não dá Eu te peço, não dá